Olá, meus amores, tudo bem? Oi, pessoal! Tia Solange, hoje nós temos história? Nós temos história. Ah, mas se tem história, tem que ter a música da história. Com certeza! Então vamos cantar? Vamos! E agora, amiguinhos, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar He, 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 ha, 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 he, he, ha, ha Tira o cabelo da orelha, abre bem os olhos Fez chiclear na boca aí A historinha de hoje é O menino que queria mudar de cor Era uma vez um menino chamado Caio O Caio era pretinho como a noite Mas ele resolveu mudar de cor Ele não queria ser essa cor mais, não queria ter essa cor E aí sabe o que ele fez, gente? Ele foi lá e pensou em que cor ele queria ser Ah, ele lembrou do sapato da vovó Que era vermelhinho, vermelhinho da cor do sangue E ele, olha, passou tinta por todo o seu corpo E ficou todo vermelhinho Ao encontrar com o Paulo, o seu amigo Ele olhou pra ele, olhou Caio, o que houve com você? Eu agora sou vermelho, mudei de cor O Paulo olhou, olhou, olhou e disse Essa cor não combinou com você Aí o Paulo, tadinho, voltou pra casa muito triste O Caio voltou pra casa O Caio, né, gente? Muito triste Muito triste e pensou em mudar de cor de novo Voltou a trocar de cor Essa não combinou, mas essa vai combinar E ele, olha, pensou no céu Pensou na fita do cabelo que a Aninha usa E ele passou tinta no seu corpo Todo azul Ficou todo azul, gente Olha, todo azul E lá foi ele, todo feliz E encontrou com o Paulo de novo O Paulo olhou, olhou e disse Mas o que houve com você? Ele mudei de cor Agora eu sou azul da cor do céu E da cor da fita da Aninha O Paulo olhou, olhou Caio, você não combinou com essa cor Ah, aí o Caio voltou de novo pra casa Ele, agora eu sei a cor que eu vou usar E olha, gente Passou tinta branca por todo o seu corpo Hum, ficou branquinho como leite Branquinho como a nuvem E ele foi procurar o Paulo Pra mostrar pro Paulo que agora sim A cor combinava Aí o Paulo olhou, olhou, olhou de novo e disse Caio, o que foi que aconteceu? Ah, eu mudei de cor Agora eu sou branquinho como leite E como a nuvem Paulo olhou, olhou e disse Essa cor não combina com você Eu gosto mais Quando você tá pretinho como ameixa Pretinho como a noite É tão lindo Aí o Caio voltou pra casa Tomou um banho E voltou a sua cor E aí ele pensou uma coisa Eu sou bonito desse jeito Se o Paulo gosta de mim assim Ele gosta tanto de mim pretinho Eu acho que essa é a cor que combina comigo E aí o Caio ficou muito feliz De que saber que todas as cores são cores Mas cada um tem a sua cor Ai, que lindo, Tio Sol Adorei Gostou? Gente, que história mais linda, né? Só mostra que nós devemos nos aceitar Do jeito que nós somos Do jeito que Papai do Céu nos criou Não é? Verdade Ai, eu adorei Quais eram mesmo os nomes dos nossos amigos, hein? Era o Caio e o Paulo Ah, o Caio era o que queria trocar de cor Exatamente E o Paulo era um amigo Legal, consciente Que sempre falava pra ele Que ele não precisava trocar de cor Não é isso? Porque ele tava mudando Ah, tá Então Um dos nossos personagens Se chamava Caio C com A Ca I com O Ió Ou Ió Né? De Ió Ió Então é Caio Caio Começa com a letrinha C Então qual é a bolinha que nós vamos pôr aí em cima, Tio Sol? Olha a letrinha C A letrinha C Maiúscula Porque todos os nomes de pessoa Não é? Nomes próprios Nome de lugar Mas principalmente nome de pessoa, né? Nós escrevemos com a letra Maiúscula A irmã mais velha Segunda letrinha do nome do Caio A Hum Aí a gente já vai pra minúscula, né? Pra irmã mais nova Ca Ió Ió Agora o I O I Também minúsculo Minúsculo Coloca na pontinha do cone E depois Caio A última letrinha do nome do Caio É a letrinha Ó Então aqui nós formamos Aqui tá o nome do Caio E aqui nós formamos o nome do Caio Com letrinhas Com as vogais Com a consoante Que tem no nome dele No nome do Caio Só tem uma consoante E três vogais Mas nos outros nomes, né? Cada um tem o seu nome Da sua maneira Não é? Isso Então tem nome que tem mais consoantes Tem nome que tem mais vogais Por que a gente tá mostrando isso? Porque você aí em casa Também pode brincar assim Não é? Pegar vários É, se não tiver o cone Pode ser Rolinho de papel higiênico Isso aí Junta a quantidade Do seu nome Certo? Depois faz os cones Coloca o As letrinhas Que formam o seu nome E depois Pega bolinhas E coloca Ela em letrinha cursiva Pra você poder colocar A letrinha No lugar Correto Né? Cada letrinha No seu lugar Correto Dá se divertir muito Mas, Tessou Lange Na nossa história Não tinha só o Caio Não Não tinha Tinha o Caio Que queria trocar de cor Isso Mas tinha aquele amigo legal Tinha Que era o Paulo Pois é Então aqui, ó Aí a gente vira, ó O P Com A U O L Porque no nome do Paulo Tem outra consoante Isso Então, ó Paulo Paulo P com A Pá Com U Vai fazer Paulo L com O L Paulo Então, ó No nome do Paulo Nós temos a primeira consoante Que é uma cursiva de letra Pelezinha maiúscula Não é? Isso Claro que pode se escrever também Com a letra bastão, né? A gente se escreve só com letra cursiva Isso Então, vamos lá? Vamos Vamos começar com a primeira letra do nome dele Que é o P E o P maiúsculo, né? Isso aí É a primeira letrinha Será que no nome do Paulo Só tem uma consoante? Será? Igual no nome do Caio? Então, vamos lá A segunda letra é um A Formou Pá Agora, vem a outra letra que está no meio Que é o O Formou Pau Pau Olha a palavra Pau Pau E agora Olha, tem uma consoante L Então, tinha só no nome do Caio Tinha só uma consoante Mas no nome do Paulo Tem duas consoantes E a última letrinha? O E o nome do Caio terminava com O E o nome do Paulo também termina com A Nossa, viu? Quantas coisas em comum Outras coisas em comum A segunda letra do nome do Caio Também era o A Do Paulo também é o A Isso Viu? Então Isso é a nossa brincadeira Que a gente pode fazer com os nossos nomes Seguindo a dica da Tia Solange Aqui são cones coloridos Mas vocês podem usar aquele rolinho do papel higiênico Conacaba E bolinhas coloridas Ah, Tia Solange, não tem essas bolinhas duras Mas de bexiga, né Tia Solange? De bexiga Enche a bexiga assim no tamanho do rolinho E faz a letrinha de canetinha na bexiga Aí você organiza no lugar certinho Vai fazer o mesmo efeito Isso aí O importante é brincar Mas na nossa história não tinham só os personagens Não apareciam só os Apareciam dois personagens Mas eles contavam uma história E tem palavras aí importantes que apareceram nessa história Tem Então vamos lá Vamos guardar as bolinhas para elas não caírem O Caio primeiro ele queria ser da cor vermelha Porque lembrava alguma coisa O que lembrava? O Caio queria ser vermelho igual o sapato da vovó Olha aqui, ó Sapato S com A Sa P com A Pá T com O Tó Sapato Olha Uma palavra com famílias que nós já aprendemos, ó Sa, família do S Pá, família do P E o Tó E o Tó Família do T Sapato Depois ele se pintou de outra cor Azul Porque ele queria ser azul da cor da Fita Olha aqui outra palavrinha F com I F com I FI T com A Tá FI Tá Ó Família do F FI Família do T Tá Fita Fita Mais uma palavra Viu, Tia Solange, como foi importante nós aprendermos as famílias? Exatamente Hoje a gente já consegue escrever e ler muitas palavras Depois, ele se pintou de outra cor De branquinho Porque ele queria ser como o Leite Leite Como a nuvem, né? Como outras coisas que podem ser na cor branca Vamos ler a palavra leite L com E Lé Ou Lê Mas tem um I aqui, ó Então aqui eu formo uma junção Ei Ei Então é Lei E o T com E T T Leite Ó Leite Família do L Família do T Leite Mas no final mesmo Ele terminou com a cor que o papai do céu deu pra ele Né? Que era pretinho como a Noite Vamos ler a palavra noite N com O Nó Ou Nô Só que tem um I aqui, ó Agarradinho com o I O O I agarradinho com o O N com O Nó Mas aqui tem oi 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 Muito 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 Ai Adorei Como nós falamos Sobre nomes Nome É uma coisa que cada um tem o seu Mas a gente encontra por aí Às vezes igual Né? É Às vezes com uma escrita diferente Mas cada um tem o seu Então Lá Na maioria das vezes foi escolhido pelo papai, pela mamãe Por alguém responsável, muito querido Então lá na página 23 do nosso livro de linguagem Vocês vão desenhar vocês Vocês vão fazer um auto-retrato aqui, ó Que legal Certo? Vai ficar muito legal, né, tia Sol? Ah, vai Vamos desenhar aí Não se esqueçam das características que cada um tem, não é? Então procurem Pega um espelho, coloca lá o espelho Certo? Pra você ficar se olhando Ver se o seu olhinho é mais puxadinho Se o seu nariz é mais arrebitado, né? Se a sua boquinha é grande Se a sua boquinha é pequenininha Se a sua orelha é grandinha Se a sua orelha é pequena Se o seu cabelo é grande Se o seu cabelo é curto Se usa óculos ou se não usa Certo? Vamos desenhar Isso aí Lá na página 24 Pinte as letras que formam o seu nome Então é importante E vai ficar legal Se fizer primeiro a brincadeira do cone Ou o rolinho de papel higiênico Depois, ó Procura as letrinhas do nome de vocês aqui E pinta cada letrinha Ah, que é Suelen no meu nome Por exemplo, no meu nome Suelen Tem dois L's Mas eu só vou pintar um Porque só tem um alfabeto O alfabeto só tem um Tá? Então quem tiver a letrinha repetida Só vai pintar uma vez Agora escreva o seu nome Usando as letras que você pintou Na questão anterior Então aqui, ó Vocês vão escrever o nome de vocês Cada um vai escrever o seu nome Embaixo Quantas letras há no seu nome? Vocês vão contar E vão colocar o numeral Aqui Certo? Depois, lá no final do livro Na página 200 Ó Pinte de azul As consoantes E pinte de vermelho As vogais As vogais Quais são as vogais? Ah, é E Ou Essas aí nós vamos pintar de vermelho E as outras que são as consoantes Nós vamos pintar de azul Aqui embaixo Circule nas palavras As letras que foram acrescentadas recentemente ao nosso alfabeto Que passou a ter 26 letras Então aqui, ó Vocês vão circular Nas palavras As letras que entraram no nosso alfabeto Ó O K O Y Ó Aqui tem o Y de novo O W E só O K O Y Aqui duas vezes E o W Certo? Utilizando as letras do alfabeto Escreva seu nome na linha baixo Aqui vocês vão escrever o nome de vocês De novo De novo Como nós não falamos só sobre os nomes, né? Pois é Nós falamos sobre palavras Olha aqui Vamos escrever palavras Completando o cabeçalho Vamos olhar os desenhos Escrever o nome desses desenhos Bala Tomate Tomate Se não te assolam, eles escrevem tomate Não é tomate É tomate Então Bala Tomate Vela Moto Sino Cavalo Gato Sopa Rato Janela Nossa, vai ser molezinha Ah, muito fácil Só pegar todos os pedacinhos que nós já aprendemos Isso E formar as palavras Vai dar certo Caprichem, hein? Tchau 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 Tchau